Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, laboratório central, sempre tem uma unidade perto de você. Começa agora o programa Alô Doutor, a grande audiência na TV Alterosa com o Davi Duvalli. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, saúde para todos Minas Gerais, saúde para todos Centro-Oeste Mineiro. No programa de hoje, eu converso com o cirurgião plástico Fernando Amaral. Nós vamos falar sobre o tema cirurgia plástica, falando da expectativa e também da realidade. Um tema importante no Alô Doutor de hoje. Já já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em Mudeumhabito.com.br Unimed Divinópolis, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no Alô Doutor. É um prazer ter a sua companhia, a honra da sua audiência aqui pela TV Alterosa. O programa Alô Doutor que caminha para o seu décimo terceiro ano de exibição. Esta proposta que foi lançada em 2007 e que tem por objetivo orientar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde, selecionando os principais nomes das mais diferentes especialidades médicas, das áreas odontológicas também e de outras áreas da saúde. É sempre bom ter a sua participação. Aqui você participa, nos envia a sua sugestão de um tema ou um entrevistado pelo nosso e-mail e telefone que estão aí no seu vídeo. E no site da TV Alterosa você pode rever os nossos programas. A grande vitrine da saúde em toda a nossa região. E hoje recebendo aqui o Dr. Fernando Amaral. Ele que é de Divinópolis e que atende hoje na capital mineira, em Belo Horizonte. E vai falar para a gente sobre o tema cirurgia plástica, expectativa e realidade. Muito bem, Dr. Fernando. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Alô Doutor pela primeira vez. Não, é a segunda vez. É a segunda vez, né? Boa tarde, Davi. Boa tarde, telespectador da Rede Alterosa. É um grande prazer comparecer pela segunda vez do seu programa. Há muito tempo que a gente não encontrava, Dr. Fernando. Exato. Você foi para Belo Horizonte e ficou por lá. Exatamente. Eu fui para estudar e me formei lá, fiz residência, tudo. Voltei um tempo, atendi em Divinópolis. Cheguei a ter consultório aqui durante um bom tempo. E depois, por falta de tempo mesmo, eu parei. Desliguei do consultório aqui, mas continuo atendendo muita gente de Divinópolis, né? Tem um... Isso. Da região também. Da região toda. Não só de Divinópolis, mas as cidades todas em volta aqui. A gente atende muita gente. É um tema, assim, muito oportuno, né? Esse que nós vamos abordar hoje na entrevista, Dr. Fernando. Porque a cirurgia plástica, como a gente conversava aqui antes, parece que popularizou muito, né? Qual é o perigo disso, no seu ponto de vista? Bom, eu acho que isso tem dois lados, assim. Tem um lado muito bom. A cirurgia plástica, ela realmente, ela, na maioria das vezes, ela traz muita satisfação para a pessoa, uma realização muito grande. Agora, esse excesso de popularidade tem um lado negativo. O que é isso? Porque as pessoas, de uma maneira geral, encaram a cirurgia plástica como se não fosse uma área médica, mas que fosse uma área de milagre. Quer dizer, o resultado da cirurgia plástica ou a satisfação da pessoa depende muito da expectativa que ela tem em cima da cirurgia. E nem sempre isso é alcançado. Às vezes o paciente chega com uma expectativa muito grande, uma expectativa muito alta para a sua cirurgia e, às vezes, o profissional médico alimenta essa expectativa, isso é perigoso? Qual que é o papel do médico nesse momento? O papel do médico, eu acho, é exatamente não aumentar essa expectativa e nem criar uma expectativa nossa. Dosar a expectativa. Exato. Porque, assim, a cirurgia plástica, ela tem limitações como qualquer outra especialidade médica. Ela é uma especialidade médica. Uma cirurgia que o cirurgião geral, ou ginecologista, ou ortopedista faz, não é diferente do cirurgião plástico. A diferença está na técnica, no cuidado da cirurgia, o objetivo da cirurgia é diferente. Mas o material humano é o mesmo. Então, assim, tanto o ortopedista como o cirurgião geral, o ginecologista, ele tem fatores do corpo humano que vão facilitar ou dificultar o procedimento. Isso não depende dele exatamente só. Lógico, depende do conhecimento, tudo mais depende de cada indivíduo. É sempre bom a gente pautar isso de uma forma muito ética, muito transparente. O Alô Doutor vem com essa missão, né? De informar sempre com responsabilidade ética. E eu vejo que você é um profissional bem equilibrado nesse aspecto, né? Isso é importante, você trazer a realidade para o paciente antes de qualquer procedimento. Eu gostaria que você falasse, dentro da cirurgia de mama, por exemplo, que talvez seja a mais realizada ou uma das mais realizadas, o que que influencia para um bom resultado dessa cirurgia, doutor Fernando? Bom, não só a cirurgia de mama, mas qualquer cirurgia plástica, o que mais influencia é o que a pessoa tem. É a matéria-prima. O cirurgião vai usar exatamente aquilo que a pessoa tem. O que que é? A pele, o músculo, a gordura. Então, ele vai trabalhar com a pele daquela pessoa, com a gordura daquela pessoa. Então, vamos dizer uma mama, por exemplo, a cirurgia de mama. A mama tem pele, gordura e tecido mamário. Então, as pessoas são completamente diferentes. Uma mama é completamente diferente da outra. Então, vamos focar primeiro na pele, por exemplo. Então, tem gente que a pele é mais fina, outra é mais grossa. Tem gente que a pele é mais flácida, outra a pele é mais firme. E essa graduação é infinita. Não tem como você parar, graduar, tem essa e essa pele. Não, cada pessoa é diferente. Então, o resultado vai variar muito de acordo com a pele. A mesma cirurgia com diferentes resultados. A mesma cirurgia, a mesma técnica. Mesmo tudo. Você faz do mesmo jeito uma pessoa, igual duas pessoas, um vai ter um resultado outro outro. Outra coisa que influencia, peristria ou não. A pele com estria é a pele mais fraca e mais flácida. Ela nunca vai ter mais aquele turgor da pele. Se ela tiver já uma estria, por exemplo, na mama, já dificulta? Não é que dificulta, mas o resultado é mais pobre. Entendi. A mama, a cirurgia de mama, por exemplo, além disso, né? Tem a questão da mama ter mais ou menos gordura. A mama que tem mais tecido mamário, que é um tecido duro, ela monta melhor, ela vai dar um formato melhor. A mama que é mais gordurosa, ela não vai ter consistência. E antes fazia muita cirurgia de redução, né? Hoje é o contrário, né? Hoje é aumento. É, aumenta. Mas faz muita redução ainda. Faz também? Faz, lógico. A mama é muito grande e, na verdade, é um problema da pessoa, né? Então, esses fatores todos somados é que vão fazer um resultado se melhor ou pior. Então, muitas vezes, a pessoa não entende por que uma pessoa operou com o mesmo cirurgião, teve um tipo de resultado e a outra operou, teve um resultado totalmente diferente. Mas, mesmo que ele usou a mesma técnica, exatamente igual, o resultado vai ser diferente, porque uma pessoa não é exatamente igual a outra. Então, essas variações, isso, muitas vezes, traz insatisfação para o paciente. Você faz muita cirurgia reconstrutora de mama? Olha, atualmente, não. Assim, não tem feito muito pouco, porque eu trabalho praticamente com estética, não é, assim, apenas por vontade, não. É porque o movimento de cirurgia e de reconstrução, ele geralmente tem o serviço que é feito. Ah, tá. Tem o mastologista que faz a operação, câncer, etc. E o cirurgião que trabalha em conjunto com ele já faz a reconstrução. Muito bem. Agora, e com relação à cirurgia de abdômen? O que contribui mais para um bom resultado? A mesma coisa. A mesma coisa? Igual eu explico da mama. Por exemplo, o que vai influenciar no resultado de uma cirurgia de abdômen? A pele, a quantidade de gordura, a densidade da gordura, a qualidade do músculo. Uma pessoa que faz atividade física o tempo inteiro, o músculo é grosso. Por que você faz atividade física? Para fortalecer o músculo. Então, o que acontece? Uma pessoa que faz muita atividade, ela tem uma musculatura forte. Até a genética também influencia muito. Tem gente que geneticamente a musculatura é mais desenvolvida. A quantidade de gordura dentro do abdômen, que a gente chama de gordura visceral. Então, muitas vezes, a cirurgia é feita igual. Você fecha a musculatura, você tira pele e gordura, mas o resultado vai ser diferente de acordo com esses fatores. Até a posição de coluna. O pessoal pergunta muito dessa diferença da lipo para a abdominoplastia, né? A abdominoplastia vai trabalhar o contorno, não é isso? Não. O corpo. Na verdade, a abdominoplastia consiste em ressecar uma parte de pele e gordura que a pessoa tem sobrando, retirar a flacidez, porque você vai tirar e esticar a pele, fechar o músculo abdominal, que geralmente, quem tem filho, então, existe uma abertura do mu, chama de astase. Isso. A gente corrige isso e tira o excesso de pele e gordura. E a lipo, você tira apenas gordura. É como se a pessoa, vamos dizer, emagrecesse naquele local. Você tirou gordura só ali. Então, você não estica a pele. Então, a lipoaspiração, nesse caso, ela é indicada para pessoas, geralmente, que não têm filho, não têm flacidez, a pele é mais firme, não têm estria. O resultado da lipo é muito bom. Então, a pessoa que, normalmente, já tem filho, tem flacidez, ou muitas vezes tem muita estria, o indicado é a abdominoplastia. Muito bem. Qual outra cirurgia recorrente que você tem feito? As cirurgias de face, por exemplo, doutor Fernando, são cirurgias também bem realizadas, bastante realizadas, como você? São, são, são. É uma cirurgia que eu gosto muito, eu acho que o resultado vale muito a pena, né? Agora, como toda cirurgia, é o que eu falo, né? Assim, se você pegar sempre a foto de uma pessoa antes e depois, você vai ver que a cirurgia é com a pessoa. Agora, nem sempre, às vezes, é aquilo que a pessoa sonha na vida. Ela, às vezes, acha que a gente consegue fazer o que quer. Não, a gente faz aquilo que o corpo dá. Responde, né? Responde, exatamente. Muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouco também, como você explica, né? Essa busca, às vezes até desenfreada, né? Pelo corpo ideal e da eterna juventude, né? Tudo tem limite, né, doutor Fernando? Você é um que é uma pessoa, um profissional muito ponderado. Qual que é a sua análise que você faz também sobre isso? Bom, essa é uma questão, acho que hoje é importantíssima. Existe hoje, vamos dizer assim, um excesso de busca por perfeição corporal. As pessoas, acho que vivem o dia inteiro, hoje, academia, malhando, tudo, em busca de uma coisa que, muitas vezes, ela não vai conseguir. Não que eu não acho que deve fazer. Eu acho que a atividade física só faz bem. Todo mundo deveria fazer. A atividade física, realmente, é uma das poucas coisas que a pessoa nunca deve parar na vida. É uma coisa que ela sempre deve fazer. Isso vai melhorar não só a questão física, mas até mental, a saúde mental e tudo. Agora, esse excesso de vaidade, isso, muitas vezes, leva a uma insatisfação muito grande da pessoa. Por quê? Porque ela, eu acho que isso tem muito a ver com essa mídia digital, porque as pessoas só postam hoje na mídia digital... É a terra de ninguém. Terra de ninguém. Momentos maravilhosos, hotéis maravilhosos. É a terra de ninguém. Exato. Então, ela pôs aquele, vamos dizer, ela veste, põe uma roupa apertando, a mão bonita, aparece uma mão bonita. Mas, se você tirar a roupa e for ver, às vezes não é aquilo. Você tocou num ponto muito importante, porque a gente vê tanto conteúdo, né? Se a pessoa quer elaborar um conteúdo para redes sociais, né? Você tocou, vamos abrir um parênteses aí. Tem que ter conteúdo relevante. Não adianta você querer entrar por entrar, entendeu? Tem que ter um conteúdo que contribui, que vai agregar. Mas, muitas vezes, Davi, isso vai gerar muita insatisfação. É. Eu tenho visto muito no consultório hoje... O conteúdo informativo, ele é bem-vindo, o conteúdo informativo. Mas, às vezes, isso traz uma expectativa ilusória para o paciente, né? É o que você quer dizer. Exatamente. O que, muitas vezes, a pessoa me apresenta no consultório, é, muitas vezes, fotos da internet e tal. Por exemplo, num pós-operatório, ou de mama, ou de abdômen, qualquer cirurgia. Então, ela, às vezes, a maioria das vezes, ela mostra um pós-operatório imediato, que o resultado é um. Mas não mostra um pós-operatório de um ano, dois anos. É. Porque é completamente diferente. Aí que as coisas vão aparecer. Muito bem. Nós vamos, então, ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco, a gente volta conversando com esse grande amigo, o doutor Fernando Amaral. Eu, particularmente, o conheço há cerca de 20 anos. E conheço bem o seu trabalho, a sua seriedade na cirurgia plástica, né? É um divinopolitano que hoje trabalha em Belo Horizonte. Daqui a pouco, a gente volta falando um pouco mais sobre a cirurgia plástica, destacando a expectativa e realidade de uma cirurgia plástica. Não saia daí. Já, já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br Unimed Divinópolis. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para a sua família. Cuidar de você. Esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. De volta com o Alô Doutor. Repita comigo, saúde para todos. Esse jargão que está na boca dos divinopolitanos, dos mineiros do Centro-Oeste, aonde eu vou, né? As pessoas falam, Davi, saúde para todos. Então eu digo sempre, saúde para todos. Essa é a nossa expectativa de levar saúde para todos. Estive recentemente lá em São Roque de Minas, ali, né? Em janeiro, para alguns dias de descanso, uma pequena férias, pequenas férias ali. E as pessoas nos trataram ali, nos receberam com tanto carinho. Eu quero agradecer a audiência aí em São Roque de Minas, bem colado em Vargem Bonita, né? Eu fiquei em Vargem Bonita e as pessoas ali acompanham, assistem, dão notícia do Alô Doutor. Muito obrigado a todos pelo carinho aí em São Roque de Minas. Olha, a revista Alô Doutor é um diferencial na sala de espera, né? Nós falamos aqui sobre redes sociais e tudo. A revista está também nas redes sociais com esse conteúdo informativo, né? Com a sua versão online no nosso Instagram, arroba Alô Doutor, né? Todos que começam a seguir o Alô Doutor ali pelo Instagram já estão participando das promoções que nós estamos ali levando mensalmente, semanalmente. E nós estamos ali também com a nossa agenda de gravação, com a nossa agenda da revista. E é um conteúdo de muita qualidade que está disponível gratuitamente nas salas de espera, né? E o doutor Fernando Amaral já prepara o seu artigo para a 28ª edição da revista Alô Doutor. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. Já definiu o tema para a revista? Não, estou pensando. Pode ser esse tema, é um tema importante esse da revista. Esse é ótimo. É uma coisa que eu falo muito no consultório, a gente conversa muito com as pessoas no consultório tentando passar isso nessa... Qual que é a sua previsão lá para a inauguração da nova clínica em Belo Horizonte, doutor Fernando? O hospital. Eu quero parabenizar você, é, o hospital, né? O hospital, é um hospital, né? É, a gente está... Hoje é qual o nome da... É Forma. Forma. Fica ali no Santo Agostinho, bem próximo da Amazonas, né? Isso, Alvarenga, Peixoto, esquina com a Amazonas, praticamente, né? A gente está ampliando lá, fazendo uma ampliação grande, né? Eu quero te parabenizar. Inclusive, vai ser, né? Já é, mas vai mudar o nome para o hospital Forma. E a gente está com a expectativa aí de inauguração até o final do ano. Uma parte deve inaugurar até o meio do ano e a inauguração total até no final do ano. E você, e o hospital Forma, focado 100% na cirurgia plástica? Olha, a gente tem até outras especialidades lá. A gente tem hoje, que atende lá, ginecologia, tem endócrino, dermatologia. Então, tem algumas outras especialidades. São pessoas que trabalham com a gente a vida inteira, sempre atenderam lá. E vão continuar atendendo. Mas o foco principal do hospital é a cirurgia plástica. E vai ser, eu acredito, não sei, mas talvez o único hospital de cirurgia plástica. Eu não conheço outro hospital aqui em Minas de cirurgia plástica. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais? É, não conheço. Vai ser, ou tal forma, passa a ser a maior referência à cirurgia plástica, então, em Minas Gerais? Eu espero que sim. A partir de quando você vai inaugurar lá? Eu acredito, a previsão é para inaugurar em dezembro desse ano. Mas obra é uma coisa complicada, a gente nunca sabe, assim, ao certo a época. Mas se não for no final do ano, no máximo no início do ano que vem, eu acredito que vai estar tudo pronto, vai estar funcionando. Parabéns pelo projeto arrojado que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer pessoalmente, né? Isso. E fiquei impressionado de ver a grandiosidade da obra que você está trabalhando lá em Belo Horizonte, né? Para receber ainda melhor os seus pacientes, né? Sem dúvida. Essa é a nossa satisfação. Muito bem. Nós vamos estar lá nessa inauguração, viu? Certamente. Já está convidado. Muito bem. Eu quero registrar aqui também a presença da Flávia Amaral, né? Que é uma das suas assessoras lá no Hospital Forma, né? É. Minha esposa trabalha comigo lá. Está conosco aqui no estúdio. É. Ela que... Seja bem-vinda, Flávia. Coordena a clínica lá. Pois é, e falar de equipe, quando fala em cirurgia plástica, tem que ter uma equipe muito boa, né, doutor Fernando? Exatamente. Uma equipe afinada. Sem dúvida. Como é que trabalha a sua equipe? Sua equipe, como é que ela é formada? Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 25 anos. Então, assim, eu falo que a gente não tem muita dificuldade lá para trabalhar, porque é muito afinado, né? Lá não falta nada. Você não tem contratempo, porque as coisas são muito bem programadas. Eu tenho realmente uma equipe muito boa e que trabalha comigo há muitos anos. Então, é um serviço que funciona. A gente consegue fazer muita coisa. É, num dia, a gente tem mais quantos, acho que 20 cirurgiões que operam lá. E eu espero que esse número aumente mais agora, né? Com essa mudança que a gente está fazendo, a gente quer fazer, vamos dizer assim, um hospital de referência mesmo da cirurgia plástica. Parabéns, né? Eu queria que você falasse um pouco, dentro dessa expectativa que a gente comentou, né? Da cirurgia plástica, expectativa, realidade. O paciente, ele pode contribuir, de alguma forma, para o bom resultado de uma cirurgia plástica? Sem dúvida. Eu acho que isso aí de várias maneiras, tá? O que é muito, muito importante em qualquer pós-operatório? O cuidado que o paciente vai ter no pós-operatório. Isso é fundamental. Então, às vezes, a pessoa não entende isso, assim. A gente tenta passar e, muitas vezes, a pessoa não tem essa compreensão. Mas, por exemplo, quando a gente fecha uma cirurgia, não tanto de abdômen, de mama, ou qualquer um rosto, qualquer coisa. Se a pessoa força, apesar de que, normalmente, a gente fecha vários planos, justamente para evitar que aquilo abra. A gente, por exemplo, monta uma mama, é dando ponto. Se a pessoa força, ou deita em cima da mama, ou apoia, ou à noite, abre muito o braço, faz algum esforço, aquilo pode abrir. Ou mesmo se não abrir a pele, às vezes, por dentro. Então, isso vai prejudicar o resultado. Esse, vamos dizer, esse cuidado pós-operatório, ele é fundamental para ter o melhor resultado possível, né? Em qualquer cirurgia, por exemplo, em uma cirurgia de abdômen, que você fecha o músculo. Se a pessoa faz esforço, aquilo pode soltar, a musculatura abrir de novo e a barriga ficar mais protusa. Então, esse tipo de cuidado é fundamental. Outra coisa importante também é, por exemplo, tem gente que, às vezes, opera. Era, ah, operei, fiz lipo, fiz abdômen, agora não engordo mais. Isso, logicamente, não existe, né? Então, é importante a pessoa manter, pelo menos, o peso, ou o ideal até que perca peso nesse pós-operatório. Isso é muito importante, sabe? Usar as malhas compressivas, que são coisas que vão ajudar a desinchar, a cicatização ficar melhor. Corro, proteger, coisa que, às vezes, a pessoa acha que não tem objetivo. Tem vários objetivos, né? Isso que a pessoa usa no pós-operatório. E tem um paciente, assim, que é fumante, às vezes, dificulta um pouco a cicatrização, né? Olha. Essa é uma realidade? É uma realidade. A questão do cigarro é o seguinte. O que é o problema do cigarro? A nicotina, ela diminui a luz do vaso. E a pessoa, para operar, vamos dizer, fazer uma cirurgia de rosto. Como que é feito? A gente faz as incisões, descola praticamente a pele do rosto toda e traciona o músculo da face, reposiciona, etc. Como você faz um descolamento muito grande de pele, a circulação dessa pessoa tem que ser muito boa. E o fumante, a circulação é ruim. A pessoa que fuma muito e há muitos anos, se você for reparar na face dela, é a face escura. Ela vai perdendo a cor da pele, a pele vai ficando cinza. Por quê? Aquilo é falta de circulação. Muito bem. Então, isso, para operar, é péssimo. A chance de ter uma complicação é enorme. Nesse protocolo de segurança, que você segue à risca lá com a sua equipe, as pessoas têm medo de falar em lipoaspiração, medo de operar, porque já teve casos aí que caiu na mídia e não deu certo e deu errado. Esse protocolo de segurança, como que ele deve ser seguido para que tudo dê certo, doutor Fernando? Bom, olha, primeiro a gente tem que partir do princípio, é igual eu te falei no começo, o seguinte. Qualquer cirurgia pode ter complicação. Isso que a pessoa tem que entender. Não é porque é plástica que não pode ter complicação. Então, muitas vezes, a pessoa aceita uma complicação de uma pessoa que for fazer uma vesícula, uma colestectomia, por exemplo, e teve uma complicação e aceita, mas não aceita uma complicação da plástica. Sendo que os dois estão fazendo a mesma coisa, vamos dizer, estão lidando com o ser humano. Então, é difícil, muitas vezes, a pessoa entender que a pessoa foi fazer uma cirurgia plástica e teve uma infecção, por exemplo. É raro? É, mas pode existir. Então, ela pode ter uma necrose de pele, como qualquer outra especialidade pode ter. É isso que talvez, assim, não só na plástica, mas toda especialidade médica, ela vai procurar minimizar ao máximo as complicações. Mas elas vão existir em determinada... É verdade. A gente não pode deixar de falar dos riscos e complicações na cirurgia plástica que pode acontecer. Pode, lógico. Muito bem. Você gostaria de falar a respeito, então, doutor Fernando, desse paralelo da cirurgia plástica no homem e na mulher? É, porque o homem tem feito mais cirurgia plástica, né? Mas mulher sempre será a maioria, né? Na cirurgia plástica, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, esse, vamos dizer, um certo preconceito masculino, ele vem diminuindo. Os homens têm feito mais cirurgia plástica. Algumas coisas fazem mais. Lipoaspiração, cirurgia de nariz, orelhambano, então, pálpebra. São cirurgias que os homens fazem mais. Quando eu comecei a operar, era muito pouco. Hoje ainda é pouco. Eu falo que não deve ser... Eu não sei se estatística é correta, mas não deve chegar a 5% dos pacientes masculinos. Talvez menos mesmo, 1 ou 2%. Muito bem. Doutor Fernando, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que você traçasse esse paralelo aí, falando da expectativa e da realidade da cirurgia plástica, para fechar em um minutinho essa nossa entrevista. Bom, eu talvez seja a coisa que eu mais faço hoje no consultório, é informar a pessoa qual o tipo de resultado que ela pode ter, de acordo com o corpo dela. Ela vai ter um resultado que o corpo dela vai dar. Não é só o cirurgião. Não sou eu. Pode ser qualquer cirurgião. As técnicas hoje são mundiais, né? A mesma cirurgia que é feita aqui é feita na China, nos Estados Unidos, na Europa. Isso não faz muita diferença, né? Mas o que a pessoa muitas vezes tem que entender é que o resultado que ela vai ter é o que o corpo dela dá. Eu dou exemplo no consultório muitas vezes. Seguinte, olha. Você vai numa costureira. Aí você leva um tecido de pano para ela lá e fala assim, eu quero uma calça de couro. Eu falo, mas isso é pano. Não tem jeito de fazer de couro. Ah, mas eu quero de couro, porque a outra tem de couro. Então, eu acho que sei que é importante. É não criar uma expectativa antes de conversar com o cirurgião. É bom ela conversar, o cirurgião explicar, até para ter uma expectativa real e, às vezes, decidir até não fazer cirurgia. Fernando, quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor, né? A título de mais informações sobre o tema apresentado, vou deixar o seu telefone, porque muita gente liga aqui na TV e querendo saber a informação do profissional. Então, a gente deixa esse contato para a pessoa que quer mais informação sobre esse tema e as suas considerações finais, por favor. Será sempre um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. e aguardo o seu artigo para a revista, suas considerações finais, por favor. O prazer é todo meu, é um grande prazer vir no programa, né? E eu acho que eu vim no programa no começo do programa, né? Foi o que você falou aí, que tem tantos anos que foi a primeira vez que eu estive aqui. É um prazer. E eu lembro que você ainda atendia com o Dr. Francisco. Isso, isso. Isso há 20 anos atrás. Ótimo, gente, ótimo. E eu quero te agradecer, agradecer, né, a história do seu programa. Você também está no Instagram, né? Vou deixar o seu interesse no Instagram. É, bom, deixa o Instagram e o telefone da clínica. Em breve estaremos lá na inauguração do Hospital Forma, a maior referência da cirurgia plástica em Minas Gerais. Obrigado, Tô Fernando, pela presença. Obrigado, obrigado. Boa tarde. Muito bem, o Alô Doutor termina aqui. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Um abraço a todo o Centro-Oeste Mineiro. Eu espero vocês no próximo sábado, às 15h para as 2h da tarde. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você.